Plano de leitura, um lugar para nascer, dia 6, maravilhoso, por Thalita Todeschini, narração Luzimar Primiano, pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei, Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça Antes mesmo de nascer, Jesus foi descrito com vários nomes Em Isaías 7, 14, o profeta anunciou que seu nome seria Emmanuel Fato consumado e explicado pelo anjo que visitou José, a fim de deixá-lo mais tranquilo Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus está conosco. Mateus 1, versículos 20 a 23. Para Maria, o anjo revelou o nome humano do menino. Então o anjo continuou. Não tenha medo Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará a luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Lucas 1, versículos 30 e 31. O nome Jesus também possui um grande significado, pois quer dizer o Senhor salva. Todos esses nomes são, na verdade, títulos de poder e autoridade, além de significarem a misericórdia de Deus que fez questão de estar conosco e nos salvar. Todos esses títulos nos revelam a natureza gloriosa do bebê nascido naquela estrebaria. Ele é maravilhoso, forte, eterno. Seus nomes refletem uma imagem muito diferente da que vemos difundida do Natal, a de um frágil bebê. A imagem do homem ferido, pendurado na cruz, também não corresponde à realidade dele. Ao contrário, o fato de tornar-se um bebê e aceitar morrer na cruz confirmou sua divindade e autoridade. Foi isso que o anjo tentou explicar a Maria, quando disse ele será um grande homem e será chamado de filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará. Lucas 1 e 32. Veja só, o reino dele nunca acabará. O seu reino não terá fim. Jesus é o rei de tudo o que existe. Todas as coisas estão debaixo de sua autoridade e do seu poder. Não se engane com aquela imagem do bebezinho deitado na manjedoura. Assim como na cruz, ele não está mais lá. Neste Natal, aponte para quem é Jesus e não apenas para o que ele foi. Conte para as pessoas acerca das obras dele enquanto andava na terra. Fale de sua morte, ressurreição e, acima de tudo, apresente a elas o que tudo isso trouxe de bom para a vida da humanidade. Jesus é mais que um elemento histórico. Ele é o rei maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto